Nesse vídeo, nós vamos contar a história de Jezabel, a mulher que desafiou a Deus. Porém, o fim dela foi terrível. Jezabel era filha do rei dos Sidonios, Etibaal. Em 1ª Reis, capítulo 16, versículo 31, diz que ela era sidoriana, que é um termo bíblico para os fenícios em geral. Tendo seu casamento com Acabe sido o resultado de uma aliança que tinha como objetivo fortalecer as relações entre Israel e a Finícia. A sua história é conhecida através do 1º Livro de Reis do Antigo Testamento. Sua vida é mostrada no Livro de Reis como a esposa do rei de Israel, Acabe, que se mostrou promíscuo e fraco, deixando-se dominar pela mulher de forte personalidade. Jezabel é descrita como uma sacerdotisa dominadora e potencialmente religiosa, e se denominava a porta-voz dos deuses. Isso a categorizava como profetisa. Ao casar-se com o rei de Israel, ela passou a governar de acordo com a sua cultura e religião. Como mística, ela passou a ser considerada sacerdotisa e ensinadora. Em nenhum momento se sabe sobre a sua conduta como uma prostituta. Isso porque sua imagem mística impedia de ter essa imagem dela. Sua influência foi abalizada pelo rei Acabe, e cresceu superando os próprios rabinos e sacerdotes, submetendo-os às suas ordens. Israel passou a adorar a Baal, e Jezabel cresceu politicamente e ordenava sobre o clero sacerdotal, obrigando os próprios sacerdotes e israelitas a cultuar a Baal. Suprimindo os rituais moisaicos, Jezabel passou a cultuar a Baal de forma ostensiva e dominadora, sacrificando crianças em nome da santidade e inocência. Sua atuação mística superava as expectativas dos israelitas, que aceitavam tudo de forma normal. Jezabel continuou a adorar os deuses fenícios, mas não se limitou a isso, pois queria combater o Deus de Israel e perseguir todos os seus seguidores. Recorreu então ao dinheiro do tesouro público, do templo de Israel, para sustentar os 450 profetas do Deus Baal. E os 400 profetas da deusa Aserá, que é a deusa fenícia da fertilidade. No palácio real seria construído um templo dedicado a Baal. Aparentemente, o seu próprio marido sentiu-se atraído pelo culto destes deuses, renegando a Deus para segundo plano. Os sacerdotes e profetas israelitas foram eliminados, ou então tiveram que se exilar no deserto devido à perseguição promovida por Jezabel. Um profeta até então desconhecido, pelo seu nome verdadeiro, surgiu confrontando-se com os ensinamentos de Jezabel. Sua mensagem era o que passou a ser o seu próprio nome, Elias, que quer dizer Javé é Deus. A mensagem do profeta Elias começou a contrastar religiosamente e provocou terror entre os rabinos e sacerdotes que passaram a exigir dele uma prova contundente em forma de um sinal de comprovação de que ele estava falando a verdade. Era necessário que Elias provasse o seu chamado por Deus, bem como a verdade sobre a sua mensagem. A resistência local contra esta política religiosa foi encabeçada pelo profeta Elias, numa espécie de concurso religioso levado a cabo no Monte Carmelo. Elias derrotou todos os profetas de Baal, que morreram, pretendendo desta forma o livro de Reis mostrar de como o Deus de Israel era a única divindade, tanto nos céus como na terra. Jezabel foi desmascarada e desacreditada publicamente. Quando Jezabel soube disto, ficou furiosa, pretendendo mandar matar Elias, que teve que fugir para ajudar. O sinal marcante nos tempos de Elias e Jezabel foi o grande desafio. A proposta de Elias foi a construção de dois altares, o de Baal e o de Yavé, conhecido como o Deus de Abraão. O fogo incendiou o altar de Elias, e o povo passou a hostilizar todos os sacerdotes que serviam a Baal e os mataram. Elias foi perseguido e refugiou-se após o sinal da chuva que havia predito. Seu ministério termina pela ordem de Deus, que escolheu Eliseu como seu sucessor. Tem uma história na Bíblia que diz que Acabe desejava a vinha de Nabote, mas este recusou a vender a Acabe. Sabendo disso, Jezabel envolveu-se na questão, enviando cartas em nome de Acabe aos chefes de Jezabel. O conteúdo das cartas ordenava a detenção de Nabote por blasfêmia contra Deus e contra o rei e a execução deste. Segundo a lei da época, a propriedade de alguém que tivesse cometido estas ações passaria para o rei. Nabote foi executado e Jezabel presenteou o marido com a vinha. Quando Elias soube dessa ação, profetizou que os cães devorariam Jezabel e seus parentes no campo de Jezerrel, e seus restos mortais seriam espalhados como esterco. Assim, ninguém poderá dizer que esta era Jezabel. Um comandante chamado Jeú liderou uma revolta contra a família real, na qual matou o filho de Jezabel, Jorão. Quando Jezabel soube da revolta, pintou os olhos e adornou a cabeça, desafiando Jeú da janela do palácio. Este ordenou aos eunucos da corte que a tirassem da janela. Jezabel morreu, tendo seu sangue atingido as paredes e os cavalos. Uns cães que por ali passavam devoraram o corpo de Jezabel, exatamente como Elias profetizou. Depois de ter feito uma refeição no palácio, Jeú ordenou que Jezabel fosse sepultada. E houve esse sepultamento porque ela era filha de um rei. De acordo com o segundo livro de reis, os servos do palácio apenas encontraram o crânio, ou a cabeça, os pés e as mãos intactos. O texto sagrado aponta que os cães não comeram as carnes destes três membros. Por causa dessa mulher, o nome Jezabel encontra-se associado na cultura popular a uma mulher sedutora, sem escrúpulos. Essa foi Jezabel, a mulher que desafiou Deus. O diabo tem usado muitas pessoas para desafiar as pessoas que seguem a Deus. Sendo assim, muito obrigado por assistir esse vídeo até o final. E se você gostou, não se esqueça, inscreva-se no canal, ative as notificações e também deixe seu like para fortalecer nosso projeto aqui no YouTube. E que Deus o abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Amém.